Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para comemorar o dia dos aposentados e eu vou falar sobre a invenção de uma bela velhice. Baseada nas minhas pesquisas, que eu venho realizando desde 2007, sobre o envelhecimento no Brasil, eu vou falar sobre todos os aspectos positivos que os meus pesquisados falaram sobre o envelhecimento. Eu não vou deixar de falar dos negativos, é lógico, mas eu vou focalizar minha apresentação em falar como essa fase da vida, que é cada vez mais longa, que hoje a gente pode viver muito bem até os 95 anos, o que ela pode nos trazer de descobertas, realizações e felicidade. Atualmente eu venho pesquisando homens e mulheres de mais de 90 anos, então eu vou falar muito sobre eles hoje na minha apresentação. Então o que eu descobri, eu pesquisei mais de 1.700 pessoas, e o que eu descobri? Primeiro, essas pessoas que estão hoje com mais de 60 anos, estão vivendo muito bem. Não é só mais anos de vida, é uma vida mais gostosa, mais prazerosa. E quem está mais feliz? Exatamente aquelas pessoas que têm projetos de vida. Projetos de vida não precisa ser algo grandioso, escrever, fazer uma faculdade. Muitos fazem até, muitos depois de 60 anos, escrevem um livro, fazem uma faculdade nova, fazem um curso. Eu tenho alunos de 91 anos na Casa do Saber. Mas os projetos de vida podem ser coisas pequenas. Por exemplo, cuidar da casa, sair com as amigas, viajar. Às vezes até ir ao cinema, ir ao teatro, ter uma vida cultural intensa. Depende de cada um, não existe um único projeto. Então o que eu quero mostrar é que é muito importante ter significado nessa fase da vida. Não adianta ficar só reclamando, ai, o meu passado é que era bom, ou tô com uma dozinha aqui, uma dozinha ali. É ver se no todo a saúde tá boa. No todo, não os detalhes. E se tem o mínimo de dinheiro pra viver bem, aproveitar essa fase que pode durar muito tempo. Mas tem que ter projetos. Pode ser pequenininhos. O meu projeto hoje é cuidar da minha casa, namorar meu marido, cantar. Não tenho grandes projetos, não. Lógico que eu quero escrever, escrever meus livros, né? Continuar dando palestras, escrever minhas colunas na Folha de São Paulo. Tem os grandes, mas tem os pequenininhos que me fazem ser cada vez mais feliz. E são simples. Eu sempre digo, são duas coisas mais fundamentais pra ter uma bela velhice. Ter saúde boa, apesar dos problemas que são impossíveis de controlar, né? Principalmente nessa fase. e ter o mínimo de dinheiro pra viver bem. Não é ter uma vida de milionário. Pode ser uma vida simples. Mas tem que ter esse dinheiro. E o brasileiro não tem muito costume de poupar desde cedo. Ele chega aos 40, 50, começa a ficar desesperado pensando no futuro. Então, o que eu acho que as pessoas estão começando, até em função desse momento do país, é pensar em se programar pra ter uma velhice mais tranquila. Eu tenho, não sei porquê, talvez pela minha família, eu tenho o hábito de poupar desde muito cedo. Muito cedo. Mesmo quando eu ainda não era professora, mesmo quando eu ainda não tinha um salário tão bom, eu poupava. Por quê? Porque eu sempre tive a preocupação de viver bem no meu futuro. Então, é muito importante ter essa renda garantida no futuro. E eu acho que é isso que os brasileiros estão começando a perceber agora. Só que não é algo que a gente tem que fazer quando está mais velho, não. É algo que tem que fazer desde cedo. Eu poupo desde os meus 20 anos de idade. E poupo é ótimo, não só pra minha aposentadoria, mas pra ter a casa dos meus sonhos, a vida dos meus sonhos, fazer o que eu gosto. Então, em vez de consumir bobagens, que eu acho que nós temos esse espírito ainda muito consumista, eu prefiro poupar pra fazer as coisas realmente importantes hoje e na minha velhice. Eu já fiz pesquisa na Alemanha, na Suécia, na Espanha, na Argentina. O que eu percebo é que nós somos mais consumistas. A gente prefere o aqui e agora do que pensar no futuro. Eu vejo assim, os alemães, que eu pesquisei, não vou generalizar, eles têm uma preocupação porque eles sabem que eles vão viver muito tempo. Então, eles investem na casa, eles guardam dinheiro pra viajar, porque eles gostam muito de viajar. Então, aqui não, aqui é aqui e agora que eu quero ser feliz. Só que, às vezes, essas bobagens que a gente consome não são realmente tão fundamentais. Então, eu acho que nós temos sim um espírito mais consumista. Essa crise econômica que a gente está vivendo está fazendo a gente repensar os nossos valores. Eu escrevi recentemente uma coluna pra Folha de São Paulo dizendo exatamente isso. Você não quer ser um pouco mais simples na sua vida? Economizar um pouco pra viver melhor durante mais tempo? E muita gente me respondeu dizendo que sim. Que quer sim. Que é parar de consumir bobagem e viver melhor e guardar também pro futuro. Porque o futuro é muito rápido, né? O futuro já é amanhã. A Fernanda já tem 87, se não me engano, né? E o Neymar trabalhou até os 100. e a Cleonice tem mais de 100, que é uma professora importante. Tem uma geração que eu chamo de ageless ou sem idade ou ainda inclassificáveis que não usa o rótulo da velhice pra parar de viver. Então, se você vê hoje cantores maravilhosos, eu começo o livro contando a história do Paul McCartney, porque eu fui cinco vezes ao show dele, ele tem 73 anos, ele faz um show de três horas sem parar um só minuto. E eu perguntei pra um amigo meu de 75 anos, que ainda é professor e que ama trabalhar, por que o Paul McCartney faz um show de três horas? Se todo mundo ficaria feliz com um show de uma hora? E o professor respondeu, porque ele tem muito tesão naquilo que ele faz. Então, nós temos uma geração que tem muito tesão naquilo que ele faz. Eu não vou parar nunca. Eu amo escrever, eu amo falar sobre envelhecimento, eu amo fazer as coisas que eu faço. Então, é muito difícil. Eu posso até me aposentar como professora, porque eu não tenho mais a mesma energia pra dar aula pra 100 alunos, mas eu vou continuar dando aula pra menos alunos, eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar falando. Então, eu acho que de diferentes maneiras, essa geração sem idade vai continuar ou melhorar fazendo aquilo que ela ama fazer. Eu sempre digo isso, tá? Isso é uma coisa que eu criei, mas pode ser que alguém já tenha também dito antes de mim, mas eu ainda não li. Se o século XX foi o século das mulheres, né? Que fizeram uma verdadeira revolução de comportamento, de valores, no mundo do trabalho, dentro da família, o século XXI é o século dos velhos. é a revolução dos velhos. São os velhos os protagonistas desse século. São eles que estão mudando valores, representações, imagens, comportamentos. Nós vamos ver muitas coisas, não só nas propagandas, mas na vida. Velhos namorando, velhos passeando, velhos fazendo tatuagem, velhos pulando de paraquedas. Isso não é ficção. velhos fazendo surf. É inimaginável a quantidade de coisas que os velhos vão fazer nesse século. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para enxergar isso, escutar o que os velhos estão dizendo, e não achar que esses velhos são os mesmos do século passado. Não são. Porque eu tenho dito isso. O principal agora é mudar o olhar sobre essa geração. porque a gente continua olhando e pensando que eles são os mesmos, mas não são. São os belos velhos, por isso que eu chamo de bela velhice. Por isso que eu digo também muito, e é o meu livro mais recente, que velho é lindo e velho é linda. Porque é uma forma de todo mundo começar a enxergar beleza na velhice, porque velhos somos todos nós. Hoje ou amanhã. Então, está na hora. A gente tem que separar aqueles velhos que gostam e querem morar sozinhos, terem a sua independência, dentro de casa, financeira. Eu tenho uma velha que estou pesquisando que ela tem 95 anos, as filhas querem que ela vá morar com elas, ela não quer. E ela não tem nem faxineira, nem cuidadora. Ela gosta da sua independência. Então, isso não é isolamento, isso é uma escolha. Nós temos que respeitar. Porque cada vez mais os velhos vão ter escolhas. E se eles são independentes, financeiramente, se estão fortes, têm saúde, muitos preferem viver só. Então, isso não é isolamento. Outra coisa é o descaso que existe com relação a muitos velhos. Que não tem como viver bem, que não tem cuidadores no sentido mais amplo, não só cuidadores profissionais, mas cuidadores próximos. E que vivem uma verdadeira violência simbólica, são invisíveis na nossa sociedade. por isso que eu faço uma militância para mostrar que os velhos não são invisíveis, que eles são lindos e que nós precisamos olhar e escutar com mais atenção esses velhos. Porque, se não, acaba acontecendo isso. O abandono, a violência, a invisibilidade social. Então, nós temos que separar aqueles velhos que são autônomos e que podem e querem ter a sua própria vida sozinhos ou acompanhados ou com as amigas ou com os amigos e esses velhos que estão invisíveis e que estão abandonados. Eu acho que a principal palavra que você falou é reconhecimento. Eu acho que o Estado tem um papel importantíssimo em reconhecer essa população que contribuiu a vida inteira com o seu trabalho dentro de casa e fora de casa. Não pode ser esquecida, não pode ser ignorada. Então, tem que ter políticas públicas, tem que ter aposentadorias decentes, tem que ter programas nas praças, nas praias, nos parques. Os velhos... Em Miami, há 30 anos atrás eu fui para Miami e fiquei encantada porque nas praças tinha programas para os velhos dançarem. Não custa nada fazer isso, fazer esse tipo de programa. Custa muito pouco ter espaços mais públicos para esses velhos aproveitarem. No Rio de Janeiro, onde eu moro, apesar de ser paulista, tem muitos programas para velhos nas praças, nos parques, nas praias, mas ainda é muito pouco porque tem muito velho e tem muita velha. Então, tem que ter programas para eles terem uma vida cultural ativa. Isso também não custa muito. Além de programas de saúde, obviamente, porque eles não podem ficar pagando planos de saúde exorbitantes e ter um péssimo atendimento de saúde. Então, acho que o Estado tem que ter um olhar muito maior, muito mais cuidadoso e muito mais eficiente com relação a essa população. Eu sempre gosto de terminar minhas palestras e termino até meus livros com uma ideia, com essa ideia aqui de um sonho que eu tenho. que a única categoria social que todo mundo é, é velho. Nós somos homens ou mulheres, brancos ou negros, homossexuais ou heterossexuais, protestantes ou judeus, católicos, mas velho todo mundo é, hoje ou amanhã. Então, meu sonho é que um dia as pessoas não sejam julgadas pelas rugas da sua pele e sim pela beleza do seu caráter. Livres, somos livres enfim. Velho não é o outro, velho sou eu. Todo mundo tem que dizer eu também sou velho e velho é lindo e é assim que eu quero terminar, dizendo que eu também sou velha e velho é linda. Somos livres enfim. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti